A verdade é que você bagunçou o consentimento dessa pessoa aqui, inclusive vai ter letra inicial, respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online, enquanto a gente embaralha, é importante que você se alie em frequência conosco, decretando nos comentários É o seguinte Você entrou na vida dessa pessoa como um vendaval, ok? De repente, essa pessoa se viu diante de sentimentos que não esperava Você trouxe à tona emoções adormecidas e mexeu com algo profundo dentro dela ou dele O que está acontecendo agora é que essa pessoa está tentando reorganizar tudo o que sente, porque a intensidade com que você a atingiu a pegou de surpresa Às vezes, quando menos esperamos, alguém aparece e desestabiliza a nossa rotina emocional Essa pessoa está buscando sentido em tudo isso Não se trata de mágoa ou ressentimento, mas de uma surpresa com a profundidade dos próprios sentimentos A verdade é que antes de você aparecer, essa pessoa não esperava se envolver dessa maneira E agora está reavaliando como lidar com esse turbilhão de emoções Isso pode explicar comportamentos distantes ou confusos que essa pessoa está tendo nesse momento O universo é energia em movimento Então vamos fazer as energias fluírem favoráveis para nós por meio de decretos Joga nos comentários Eu confio que o amor sempre encontra o seu caminho e o que é verdadeiro se alinha naturalmente no tempo certo Eu confio que o amor sempre encontra o seu caminho e o que é verdadeiro se alinha naturalmente no tempo certo Você bagunçou o emocional dessa pessoa de uma forma única e intensa Mas saiba que isso é positivo, tá? Essa pessoa está em um processo de auto-reconhecimento e de entender o que quer Tudo isso está trazendo clareza para essa pessoa O que pode resultar em um novo ciclo para vocês Se você souber dar o espaço necessário Não esquece de salvar esse vídeo que depois vai voltar aqui para me confirmar, tá? Porque vai ter até a letra, mas antes mais um decreto forte Para você jogar aqui e abrir os seus caminhos Firma Eu aceito a transformação que o amor traz E me abro para receber com clareza e serenidade Eu aceito a transformação que o amor traz E me abro para receber com clareza e serenidade A vida tem uma maneira única de nos surpreender com o inesperado, né? O seu impacto na vida dessa pessoa aqui Trouxe à tona sentimentos poderosos e genuínos Saiba que isso é uma prova de como você é especial E de como sua energia afeta positivamente o mundo ao seu redor Continue brilhando e sendo você mesma Porque o universo reconhece o valor da sua autenticidade A verdadeira conexão vem quando você menos espera E ela estará muito mais fortalecida Quando ambos se permitirem sentir isso plenamente Quem é essa pessoa? A letra inicial você vai confirmar agora Ou você será surpreendida nos próximos dias pelo universo Com alguém com a letra R E se as letras remetem a um signo, um significado Escuta a sua intuição, tá? É, deixa eu já aproveitando aqui já para a capa também, né? Deixa eu aproveitar que a capa veio Temos aqui um Y Q E por fim temos um K Agora, fica atento Nós não chamamos ninguém no privado, tá bom? Cuidado com fakes Não realizamos tiragens pagas em hipótese alguma E não chamamos ninguém no privado Ofertando algum tipo de trabalho, ok? Fica atento, cuidado com fakes Cuidado com estelionatários Zele pela sua segurança e privacidade online, ok? Não forneça seus dados a ninguém Nossas redes exclusivas são Clarividência Online Tudo junto Não tem ponto, não tem underline Não tem duplicidade de letras e nem numeral Fica atento Fica atento Agradeço a sua presença E se você puder nos ajudar Clique em compartilhar e envia para alguém da sua rede de contatos Assim você fortalece o nosso conteúdo E a plataforma compreende que o nosso conteúdo é relevante E entrega para mais pessoas Até logo Tchau, tchau 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 Tchau